Era só moleque, só eu de menina, acabava a aula da escola e era campo, comia bola, não almoçava, quase não jantava, só no futebol. Tinha eu, mais umas duas, mas eu era que jogava melhor e tal, que era mais fominha, que corria mais, que chamava mais elas para irem para o futebol para jogar e tudo, mas era sempre eu mesma. Eu fui artilheira do campeonato, a gente ficou, no primeiro campeonato que eu participei, a gente ficou em segundo lugar, e só eu de menina, então era a sensação, né, aquela menininha, bonitinha, tudo mais, com aquela idade, todo mundo é fofinho, com 5 anos de idade. Foi um passo sem querer, porque foi um convite de uma vizinha, que a gente jogava futebol no quintal, vôlei no quintal, e ela falou, vamos lá comigo fazer uma peneira, e acabei que eu fui e deu certo. Futebol não é só um esporte, ele te oferece muita coisa que você vai colher na vida, ele dá o fruto para você e você vai colher um dia aquilo. Mulher tem que ficar em casa, futebol não é coisa de mulher, é só para homem. Já cheguei em algumas cidades assim, da gente estar entrando em campo e a torcida ficar xingando a gente, ah, sapatão, ah, a mulher tem que ir para a cozinha, ah, a mulher tem que lavar a louça, sabe, muito, já ouvi muito isso. Deu uma diminuída, mas ainda existe. O homem já, quando o filho está na barriga, quer que seja um homem para ser jogador de futebol, isso é comum no Brasil e no mundo. E quando é uma mulher, eu também acredito nisso, então nós temos sim dificuldade, mas passar por essa dificuldade, as coisas estão mudando, e acreditar num sonho que elas podem chegar, isso só depende delas. Não é melhor brincar de boneca porque você é menina e não sei o que, falei, não mãe, jogar bola também é bom. Meu irmão não gostava, apanhei muito dele, mas com os 15 anos eu tive que jogar fora, aí eles aceitaram. Tem algumas pessoas que ainda tem aquele pensamento, como posso falar, antigo, passado, mas no geral a família toda sempre me incentivou de uma forma positiva. Os meus pais, assim, eu não tenho o que reclamar em relação a isso, que eles sempre me apoiaram, eu sou muito grata para eles desde sempre. Minha mãe já largou, no ano de 2010 que eu joguei pelo Palmeiras, ela largou de deixar de trabalhar para me levar para treino, me esperar no treino, me buscar, sempre estava ali do lado, sempre me acompanha, sempre está aqui na torcida e vem em todos os jogos, meu pai também, desde sempre. Olha, eu me espelhava muito no Romário, eu gostava muito de ver o Romário jogando, até hoje ele parou, mas ele é meu ídolo, ele tem a Pelezinha também que jogou comigo no radar, para mim essas são as preferências. A minha referência era a Rosalie, que eu via elas na TV, Seleção Brasileira e tudo, uma vez até passou elas na Granja Comari, treinando e tudo, elas dando entrevista, e eu estava assistindo, eu e o meu irmão, o Maciel, aí eu falei para ele, eu falei, ei Maciel, um dia você vai me ver ali, e daí ele ainda falou assim, ô Maga, me chamava de Maga ele, ô Maga, está sonhando, eu falei, não, você vai me ver ali ainda um dia, e ele falou assim, ah, beleza então, e quando foi um dia, eu parei lá, conheci a Rosalie, fui convocada para a Seleção, e fiquei na Seleção uns 10 anos, né, de Olimpíada, de Atlanta, de Sydney, e fui sendo convocada sempre, eu fiquei emocionada porque ela me apoiou muito, e tipo, eu ser fã, né, dela, e depois, como eu falei para o meu irmão, que eu ainda ia estar ali, realmente eu estive, foi emocionante ter conhecido a Rosalie, que era a pessoa que eu mais queria conhecer, assim, sabe? Por isso que eu gosto do futebol feminino, porque eu tenho uma, eu passo uma, passei uma imagem para elas, hoje em dia eu não sabia, mas depois ela veio me falar, a Nilda, que gostava do futebol, o tanto que deu a filha dela para eu batizar, isso não tem coisa melhor, não. A Nilda é sensacional, eu já joguei com ela no Saad, um pouquinho no Palmeiras, e na Portuguesa, antes de eu ir para os Estados Unidos, e eu admiro muito ela, por ela ter a idade que ela tem, e ela corre mais que eu, mais que muita menina, eu falo, meu, eu quero chegar aos quarentão aí, correndo, se Deus permitir, e não acontecer nada de lesão grave comigo que não me interrompa nessa carreira, eu vou até onde der. Uma parte muito importante hoje da preparação no futebol é a questão física, então eu sempre tive essa preocupação em me manter, pelo menos ali na média, porque como eu nunca cresci, nunca fui uma jogadora de porte muito grande, e também acredito que eu não vai ser, eu acho que eu tenho que ter um diferencial, eu acho que a questão de se esforçar já é o meu diferencial, entendeu? Porque a gente sempre sabe que a gente tem que dar um pouquinho mais, não adianta eu entrar 50% sabendo que alguém vai dar 110% dela naquilo, então eu acho que eu sempre acreditei que esse fosse o diferencial. Na minha época não tinha base, não tinha sub-15, não tinha sub-17, hoje quem me dera se eu com 15 anos tivesse isso, né? Hoje elas têm a oportunidade de ter isso aí, ter a base, uma base boa, né? E tem que agarrar com unhas e dentes essas oportunidades que elas estão tendo. Na nossa época não tinha apoio, era difícil, a gente fazia porque a gente gostava mesmo, não tinha apoio, verba não tinha, era uma coisa mínima para a gente, mas a gente jogava de coração. O Romeu me convidou para jogar no Saad, aqui em São Paulo, e eu expliquei para ele, eu falei assim, olha, eu tenho uma filha, né? Não sei como que pode ser lá, se ela vai ter as coisas que precisam, até porque ela tinha acabado de nascer praticamente, né? E ele falou, não, nós vamos, você vai lá, visita, se você achar legal, você fica, eu vou ter uma babá para estar auxiliando sua filha, não vai faltar nada para vocês, tá? Falei, não, tudo bem então. Falei para a minha mãe, minha mãe já ficou preocupada, mas tem futebol feminino? Falei, tem mãe, lá em São Paulo tem, aqui em Brasília não tem, se eu ficar aqui não vai dar. Então eu tenho que ir para lá, é a oportunidade que eu estou tendo agora, então eu vou, você fica com a minha filha um pouquinho, eu vou lá, vejo como é tudo certinho e depois eu volto para buscá-la. Infelizmente, 20 dias que eu fui, eu tive que voltar porque minha mãe faleceu. E daí... E daí eu me vi sozinha, tendo que realmente encarar a situação, e resolvi mesmo entrar de cabeça no futebol feminino, porque era um meio de me sustentar e sustentar minha filha. Até os meus 28 anos, 29 anos, foi difícil. Para eu conseguir alguma coisa, eu tive que buscar fora, tive que jogar fora. Lá eu consegui muita coisa, consegui comprar minha casa, conseguir comprar uma casa para minha mãe, consegui comprar umas outras coisas. Hoje em dia eu não dependo do futebol igual antes, porque eu consegui alguma coisa, porque fui buscar fora. Para 2003, eu fui para a Espanha, e dali eu fiquei até 2009. É claro que eu passei por algumas equipes, e a minha última equipe foi na Itália. Nesse tempo, eu tirei a minha cidadania portuguesa, e acabei servindo a seleção portuguesa por três anos. Para mim foi uma satisfação muito grande, estar servindo a seleção portuguesa. Eu acho que o meu pai estaria muito contente em estar presente, em ver tudo aquilo. E representar como treinadora, a primeira treinadora, uma responsabilidade muito grande. De defender uma camisa como a seleção brasileira, um país como é o nosso, eu acho que não tem palavras. Eu posso ficar aqui tentando achar uma palavra-chave, mas eu não vou conseguir. E eu acho que é muito importante para mim estar representando esses dois países. Quando eu era mais nova, acho que todas as meninas têm o sonho de jogar na seleção. Óbvio, até hoje eu acredito que seja o sonho de todas. Porque vestir a amarelinha é uma honra, é uma realização para quem está no meio do futebol, é você colocar a camisa do seu país, não só do time, mas é do seu país, para... Então, tipo, um sonho também. É ser, sei lá, tem a oportunidade, mas eu tento não focar só nisso. Eu quero poder jogar fora de novo, né, porque eu já joguei nos Estados Unidos, mas poder jogar por outras equipes fora do país para ter mais reconhecimento. E eu quero, quando eu parar, o meu sonho é continuar no futebol sendo técnica. Eu espero realmente chegar a ter uma vaga na seleção algum dia, vou treinar, vou buscar isso, mas eu acho que jogar fora sempre foi o que eu coloquei para a minha vida, né? Ah, tem que pensar no futuro. E aqui no Brasil, nunca você ganhou bem, sabe? Nunca valorizaram tanto, né, em questões de valores. E daí resolvi ir para o Japão para poder dar uma estabilidade melhor para ela, né? E aí foi fluindo. Depois do Japão fui para a Suécia, depois da Suécia para a Itália, depois fui para o Japão, fui para os Estados Unidos, Espanha. E o futebol feminino é, lá é totalmente diferente do futebol daqui. Totalmente, porque eu falo para você, na nossa camisa tinha mais ou menos uns sete patrocínios. Passei por muita pressão de técnico, por você ser a melhor jogadora do time, então você tem que jogar de qualquer jeito, você está lesionada, não está, passa a faixa, você vai jogar. Então eu acabei tendo uma superação muito grande nisso, por jogar, mesmo lesionada, com dor, conseguir me destacar e estaria entre as primeiras, ter reconhecimentos. Várias universidades veio atrás de mim, mandando e-mail, não, vem para cá, a gente dá bolsa assim, assim, assim. Só que infelizmente eu não podia transferir para outra universidade, porque lá eles têm uma lei, que você se inscreve lá na NCAA para poder participar de outra universidade, só que você não pode ter jogado profissional no decorrer desse tempo, e para eles terem jogado aqui no Brasil por algum clube, receber como se fosse profissional. Então eu não poderia transferir, daí infelizmente nesse momento acabou a minha carreira como universitária, na verdade, lá nos Estados Unidos. Tem países que têm uma diferença grande, pelo dinheiro e tudo, mas tem países que também é igual o Brasil, também não tem tanta visibilidade, também não tem tanto apoio, não tem tanto patrocínio, porque às vezes falam assim, ah, pô, foi jogar lá na Suécia, pô, lá na Suécia é diferente e tal. Algumas coisas são diferentes, algumas, não são todas. E em matéria de valores, lá também é escasso como aqui, entendeu? Não é essas coisas todas, sabe? Mas aqui deixa a desejar, sabe? Então a gente sempre resolve sair daqui para fora, porque lá ganha um pouco mais querendo ou não, entendeu? A gente jogava salão e jogava campo, tudo ao mesmo tempo. Quando não tinha o campo, a gente ia para o salão. Não tinha assim um calendário no futebol feminino, como hoje em dia também eu acredito que não está tendo calendário, porque se tiver um calendário, as empresas vão investir mais no futebol feminino, vai vir mais patrocinadores, e sem o calendário eles não querem apostar no futebol feminino, porque disputa um campeonato e de repente já pode acabar esse campeonato. Acho que teria que ter contrato, tudo certinho. Se o Brasil tivesse mais apoio em relação ao futebol feminino realmente, não só nas competições importantes, eu acho que a gente estaria em um nível muito mais elevado, pelos talentos que a gente tem aqui hoje. Eu fui para lá em 2003 e eu já via que ele já estava à frente, há muito tempo à nossa frente, e tanto que isso refletiu até no futebol masculino. A gente ficou muito estacionado, no futebol feminino eu acredito que muito mais. Eu disputei três Olimpíadas, quando ganhamos medalha de prata, que o René Simões era nosso treinador, tudo vai mudar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas não aconteceu nada. É promessas, promessas e promessas. Claro que pequenos, lentos, mas o que a gente está vivendo hoje no país, a gente nunca viveu antes. Essas emissoras aí também têm que ter consciência de que o futebol feminino está bem valorizado e que se eles ajudarem um pouquinho, o que seja, que uma hora a gente chega lá e traz uma medalha de ouro para poder o Brasil ficar bem melhor. Acho que todas que disputaram, achavam que ia mudar, mas mudou um pouco. Espero que daqui a cinco anos, seis anos, continue a melhorar. Porque o Brasil sempre foi o melhor e eu acho que para mim a gente precisa de um empurrãozinho que a gente consegue chegar no ápice disso. Eu sempre vou dizer, e isso eu venho dizendo muito no meu Facebook, que elas me procuram demais, tento sim responder a todas, porque eu recebo uma série de mensagens e sempre estou tentando responder a todas, é que não desistam do sonho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que você pensou nela? Ah, eu pensava na minha família, né? Que sempre lutou, não apoiava no momento, mas depois começou a apoiar. Eu só pensava neles e, chegando no Brasil, colocar a medalha no pescoço da minha mãe, da minha família. Depois das Olimpíadas o que eu me emocionei bastante também foi ter sido convidada a carregar a tocha, que foi uma emoção também muito grande que eu nunca imaginei na minha vida passar por aquele momento que 200 metros passa uma vida, uma história, uma retrospectiva na sua cabeça, que é emocionante demais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto